olhe que animal estranho que acabei de encontrar em uma propriedade na zona rural de paramirim se você já viu algo assim antes três seis patas seis patas é inseto né não sei se oito é aranha então esse aqui é um inseto será que ele vai transformar em outro como as borboletas é bem esquisitão nem sempre a gente vê eles aqui não volta e meia parece um está no coqueiro e agora o tempo é seco é uma catinga é o bichão